E olha, agora um alerta aos pais. O Ministério da Saúde orienta que as crianças que se deslocarem para municípios com surto de sarampo sejam vacinadas. E o Rio de Janeiro é um deles. Vamos então até lá falar com a Alessandra Lago. Bom dia, Alessandra. Oi, Renata. Bom dia. Pois é, o Ministério da Saúde registrou 907 casos nos últimos 90 dias em 39 municípios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. São Paulo é o estado com o maior número de casos. Foram 901 registros. Depois vem o Rio de Janeiro com 5 e a Bahia com 1. Por isso, há orientação do Ministério para que as crianças entre 6 meses e 1 ano de idade que forem viajar para estes locais sejam vacinadas contra a doença. A vacina deve ser aplicada até 15 dias antes da viagem. Nesse caso, como é uma dose de emergência, não interfere no calendário de vacinação. Isso é importante. Ou seja, as crianças também devem receber a tríplice viral aos 12 e aos 15 meses. A tríplice protege contra sarampo, rubéola, cachumba e catapora. Nos sete primeiros meses do ano, Renata, foram confirmados em todo o país mais de 600 casos de sarampo. E outros 1.700 estão sob análise. Mais informações sobre os casos e os municípios afetados podem ser consultados no site do Ministério da Saúde, que é o endereço saúde.gov.br. Voltamos contigo, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações.